Quais são os diferentes tipos de aparelho antirronco? Raquel, muito obrigado pela sua pergunta. Atualmente no mercado existe uma infinidade de tipos e modelos e marcas de aparelhos antirronco. Mas antes de você escolher qual mais indicaram para o teu caso, antes de você adquirir um desses aparelhos, eu recomendo que você entenda que o ronco é um distúrbio respiratório e o barulho gerado pelo ronco é o ar tentando passar na região orofaringe que demonstra que você está respirando com dificuldade durante a noite. Portanto, o ronco é o distúrbio respiratório que indica que a pessoa ou você está respirando com dificuldade e que pode parar de respirar a qualquer momento, entrando no quadro de apneia do sono. Na apneia do sono você para de respirar por alguns segundos ou por alguns minutos, aquela sensação de acordar sufocado, como se estivesse se afogando. Isso é apneia do sono. E a apneia do sono pode trazer consequências muito severas, como parada cardíaca, arritmia cardíaca, o AVC, acidente vascular cerebral e infelizmente em alguns casos até o óbito durante o sono. Mas, calma, tudo isso é facilmente evitado quando você faz o tratamento adequado do ronco. E para isso eu recomendo que em primeiro lugar você evite comprar essas parafernálises, aparelhos aleatórios antirronco, que são vendidos na internet, porque eles podem piorar o seu problema e gerar consequências ainda muito piores do que o barulho do ronco. Eu sei que o barulho do ronco incomoda, principalmente para quem dorme perto de você, mas o ideal é que você faça um tratamento adequado. Então, basicamente eu vou indicar os dois melhores tipos de aparelhos, os aparelhos mais utilizados. Um deles é o CEPAP, que é a máscara ligada através de uma mangueira no compressorzinho, que vai fazer você respirar durante a noite, evitando que tenha o ronco e a pineia do sono. E o aparelho introral, que é o aparelho confeccionado por um profissional especializado, geralmente um dentista, que vai posicionar sua mandíbula, o aparelho introral vai dentro da boca, posicionando a mandíbula para frente, liberando espaço na região orofaringe, permitindo que você respire livremente, ou melhor dizendo, permitindo que tanto o ar que você respira pelo nariz, quanto pela boca, passe livremente nessa região. Ambos os aparelhos são muito bons quando realizados, instalados e calibrados por um profissional especializado, que vai ver a condição desse bloqueio respiratório que você está tendo. Então, eu recomendo, sim, esses dois tipos de tratamento, e recomendo que você procure um profissional especializado para realizar esse distúrbio respiratório, que é o ronco e a pineia do sono. Eu sei que é chato ficar repetindo que é um distúrbio respiratório, que pode trazer consequências muito severas, mas é o que infelizmente acontece. Então, eu recomendo que para você conhecer um pouco mais dos tratamentos ronco e a pineia do sono, das suas consequências, visite o meu site, doutorpaulocoelho.com, lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Eu espero realmente te ajudar. Então, um grande abraço e te vejo no site.